Bom, como você está vendo, nós estamos dentro da central de operações do Corpo de Bombeiros de Campo Moró. Nós viemos fazer uma visita aqui para o capitão Calegari e também ao pessoal que opera os telefones aqui, justamente por causa de algumas reclamações, pessoas que ligam para a central e passam trote. Nós vamos bater um papo com o capitão. Capitão, é comum ainda esse tipo de ligação, as pessoas ligarem para a corporação fazendo essas, infelizmente, mal uso do telefone? De urgência, de emergência do Corpo de Bombeiros? Sim, é bastante comum, principalmente no período de aula, aqueles orelhões que ficam na frente dos colégios. As pessoas usam esse telefone 193 para passar trote, contar piadinhas. Às vezes liga, já desliga a ligação, quer dizer, ocupa as linhas, são duas linhas de emergência que o Corpo de Bombeiros disponibiliza, e sem contar que acaba estressando o profissional, o telefonista do Corpo de Bombeiros que está aqui no quartel. Então, é uma dificuldade para nós. A gente tem um telefonista, ele fica 24 horas de plantão, e durante o período de plantão dele, essas 24 horas, ele fica recebendo essas ligações que não são bem-vindas, acaba atrapalhando o serviço, ocupando a linha, e causa inúmeros tantos tornos aqui para o nosso quartel. Então, a gente pede para que as pessoas, os pais principalmente, orientem seus filhos, para que não façam esse tipo de coisa, que além de ser crime, causa inúmeros transtornos aqui para a corporação. Nós vamos conversar um pouquinho com o Marco, que é o operador. Pode ficar aí, Marco, sentadinho mesmo. Marco, qual é o tipo mais comum de ligação perdida aqui, dentro do serviço, dentro da central de operações? Bom, conforme o capitão Caligari informou, geralmente a maior incidência de ligações perdidas seria quando se dá a entrada e saída de colégios, que as crianças, os adolescentes passam nos orelhões e ficam ligando aqui. E o grande problema é que esse horário condiz com o horário de pico também das ocorrências. Então, isso aí dificulta um pouco o nosso atendimento aqui na central.